Beleza pessoal, então vejo que está funcionando aqui, beleza pura Só que vejam então que nós trabalhamos aqui com a versão 2 aqui do ASP, do MVC Eu fiz questão de colocar aqui o nome MVC2, certo? Então quando nós criamos aqui o projeto, vocês viram então que a gente trabalhou aqui com o MVC2 Mas veja que eu tenho aqui já no meu computador instalado aqui o MVC3 Então que possui várias melhorias bem interessantes Que eu vou estar mostrando aí para vocês aí no decorrer aqui desse curso Ao precisar de trabalhar com o Vue Engine Razor Então eu tenho muitas outras coisas aqui que melhorou se você for trabalhar com o ASP MVC3 Então olha só, vamos instalar ele, vou mostrar como é que tu faz para instalar ele Deixa eu fechar esse cara aqui, deixar essa minha solução aqui Então é isso aqui, a gente trabalhou tudo com o MVC2 Veja que tu consegue fazer chover na verdade O legal seria você aproveitar então as outras aulas lá do ASP Web Forms normal, comum Que tu pode estar juntando aqueles conhecimentos com o que eu ensinei aqui agora E você pode melhorar muito mais essa implementação Mas então agora como é que eu faria para mim estar trabalhando com as versões novas? Então você pode instalar ele usando desde o ASP.NET ASP.NET aqui, barra MVC Então para tu instalar no caso então, está aqui ó Pegue agora o ASP.NET MVC3 Então aqui tu pode estar pegando ele, pode inclusive instalar o Visual Studio Web Express também, ou você pode simplesmente vir aqui e baixar aqui o instalador do MVC3 Então tu pode clicar aqui para pegar o instalador dele, certo? Então tu pode pegar aqui o protocolo, instalar, iniciar o aplicativo, ok? Então olha aqui ó, aqui ó, aqui nós temos o, aqui tem o Microsoft Web Onde você pode pegar então o Web Platform Installer Pode estar pegando ele aqui Aqui nós temos aqui o instalador aqui do MVC3 Tu pode clicar aqui ó, ASP.NET MVC3 Aqui fazer o download e instalar Aqui você também pode simplesmente se você vier aqui e digitar aqui em cima Então www.microsoft.com.br Aqui o Web Download Platforms Aqui também você pode estar baixando ele aqui ó Então aqui tem aqui, você baixar aqui ó, faça o download agora Você faz o download, é bem rapidinho aqui para você baixar Aí você pode estar instalando por ele também Então existem, é claro que eu já tenho ele instalado aqui na minha máquina, tá? Então é muito interessante, tá pessoal? Vou estar mostrando aqui algumas coisas bem bacanas com o MVC3 agora Usando o Razer, né? Então é bacana demais mesmo Então a gente se impressiona aí que a evolução está cada vez maior mesmo É uma coisa impressionante Eu vou aguardar então aqui o processo de instalação aqui Enquanto ele está carregando aqui os produtos O interessante desse Web Platform aqui pessoal É que nem ele diz aqui É uma ferramenta gratuito que facilita a obtenção dos mais recentes componentes Da Microsoft Web Platform Então tu pode instalar aqui o SQL Server Então tem vários outros ferramentos Aqui tem aqui uma explicaçãozinha Aqui tu pode pegar aqui ó Por exemplo, galeria de aplicativos Web para Windows Isso aqui tem uma galeria aqui com vários aplicativos Desde WordPress Vários componentes aqui Vários ferramentos aqui Tu pode estar baixando É bem interessante mesmo Vamos ver se ele já fez aqui o download Aqui Está fazendo aqui o download Na verdade aqui já fez aqui Já até executou Então olha só pessoal Aqui está aqui então Web Platform Installer Aqui vejo que eu já tenho Aqui algumas coisas instaladas Aqui Aqui tu pode estar instalando Por exemplo, tu pega aqui MVC3 MVC3 Certo? Então olha aqui Parece aqui ó Vejo que AspNet AspNet MVC3 Para o Visual Studio 2010 Mas instalado Então eu já fiz Isso aqui A pacota de atualização Então o que tu quer instalar aqui É o Visual Web Developer Express Então para você poder estar programando com ele Em vez de usar o Visual Studio Certo? Poderia fazer também tranquilamente Então aqui Tem aqui a opção de você Fazer pesquisas aqui E efetuar as instalações Que você quiser Muito interessante E vale a pena mesmo Vocês virem aqui E conhecerem isso Tá pessoal? Legal mesmo Claro que eu já tenho isso aqui instalado Então eu não vou efetuar o processo Aqui eu mostrei para vocês apenas para ver como é que vocês fariam Então você ia pegar por exemplo Alguma opção aqui Web Developer Express Ah eu não tenho Eu quero instalar eles aqui Vai mandar adicionar Aparece aqui um item para ser instalado Mandamos instalar ele Certo? Você vai mandar aceitar Aqui ó Aceito E aí você vai aguardar então o processo aqui de finalização dele Já que eu estou instalando o Visual Web Developer Express De repente até eu mostro Alguma coisa com o próprio Visual Web Developer Express Na verdade a forma de programar é a mesma E com relação ao ASP.NET MVC3 Aqui pessoal Vocês vão se impressionar aí com a quantidade de coisas legais Que você vai estar implementando Com relação às views Vejo que na nossa aplicação Aqui na aplicação que a gente trabalhou até o momento A gente trabalhou com as views lá Agora a gente vai ter mais possibilidades de trabalhar com views A forma de programar A parte dos controllers Filtros Tu pode estar aperfeiçoando Tem muita coisa interessante A parte de AJAX e JavaScript também Tu pode melhorar A parte do JSON Tu pode estar retornando informações JSON É uma coisa realmente fantástica Vocês viram que com o que a gente fez até o momento Foi bem interessante né Tu viu Que legal isso aqui E agora o que a gente vai trabalhar agora no MVC3 Vocês vão ver que é mais bacana ainda Então cada vez você acaba ficando mais impressionado mesmo Lembrando pessoal Que você pode ter os dois Pode estar trabalhando tanto com o ASP MVC2 Que é o que nós temos aqui nesse projeto Como também com o MVC3 Eu acho que aqui Nós temos aqui os dois Aqui ó Temos o dois e o três Esse três aqui só vai aparecer Depois que você finalizar então A instalação aqui Tá ok pessoal Eu creio que o mais simples É você vir aqui E selecionar ele Ou também então Fazer o download lá Certo? Faça o download aqui Dele e instala também Tá ok pessoal? Obrigado então E na próxima videoaula A gente estará criando Um projetinho aqui Com o MVC3 Um abraço Até mais E tchau